Meus queridos, começamos hoje uma mini férias de inverno, fazendo mais ou menos uns 4 graus, e a gente vai entrar na piscina. A gente vai entrar na piscina a céu aberto, fazendo uns 4 graus mais ou menos. Vocês vão ver, vocês vão vir junto com a gente nisso. Só que o dia não começou bem, pessoal. Não começou bem. Eu tô no corredor do iluminado aqui, estamos no hotel. O que a gente vai fazer? Deixa eu explicar pra vocês. Não tô nem fazendo com a Fabiana, porque a Fabiana está resolvendo uma outra coisa aqui. E eu tô aqui cuidando a Lorena no quarto. Por quê? O que aconteceu? A gente tá vindo aqui hoje no Harrison Hot Springs, que são umas águas termais, águas quentes, né? Umas piscinas de águas quentes naturais. Só que o que é que acontece? A Lorena hoje, ontem, a gente já tá marcou isso faz tempo, mas a Lorena, desde ontem, tava com dor de garganta e hoje também tava mal, molinha. Só que não dava pra adiar a viagem. Ela tá bem, assim. Fora a dor de garganta, ela dizia que tava bem. Só que a gente tava chegando aqui, Harrison Hot Springs, provavelmente ela queria vir, né? Então, por isso que tava bem. Então, a gente tava chegando aqui, pessoal. E aí, quando a gente tava estacionando, deu um probleminha técnico, que vocês já sabem qual foi. Imaginam qual foi. Não vou entrar ainda, tá? Porque a Lorena provavelmente tá assistindo esse vídeo e ela não gosta que entre nesses detalhes. Mas deu esse probleminha técnico quando tava chegando, dentro do carro. Foi um certo espetáculo dantesco. Então, o que que acontece? A Fabiana foi lá agora pro carro. Eu tô com a Lorena aqui no quarto. Só saí aqui rapidinho pra gravar. Mas ela tá bem agora. Ela tá deitadinha, já tomou remédio. Tá deitadinha aqui no quarto. E o Eric foi pra piscina com os nossos amigos. Já tá na piscina. Então, o que que acontece? Eu vou mostrar o quarto pra vocês, tá? E depois a gente vai ver como a gente consegue equacionar isso, né? Tentar equacionar isso de alguma forma pra aproveitar. Eu acho que a Lorena vai melhorar. Eu acho que ela já tomou remédio. Eu acho que hoje ainda ela melhora já. Ela, na verdade, tá com dor de garganta. Não é o CO. Não é o CO. Já fizemos teste. Não é. COR, né? Mas, de qualquer jeito, assim. Eu acho que ela melhora. Eu acho que daqui a pouco ela já tá um pouquinho melhor, inclusive. Deixa eu mostrar o quarto pra vocês, enquanto eu espero a Fabiana. E aí a gente, e aí a gente depois, vamos ver como é que a gente vai entrar na piscina e vai mostrar pra vocês também. Vocês vão vir junto com a gente. Aqui é assim, é a vida, meus queridos, né? O que acontece de verdade é ter que mostrar pra vocês, né? Tem que mostrar a verdade. Então, era pra ser todo mundo... Era pra ser tudo feliz aqui. Mas tá complicado hoje também. Tamo dando um jeito. Tem que dar um jeito, pessoal. Quando não dá certo, você tem que ter um plano B. É por isso que é bom ser brasileiro, né? Brasileiro dá sempre um jeitinho pra tudo. Ó o hotel do Iluminado aqui, pessoal. Isso é bem um hotel do Iluminado. Olha lá. Muito legal. Bom, deixa eu mostrar o quarto pra vocês aqui. E continuar cuidando da Loreminha. Beleza? Bom, vamos fazer um tour aqui, né? Nosso tradicional tour. A Loreminha tá deitadinha aqui. Não é pra mostrar. Aqui é um outro ângulo. Censurando a Lorena. A Lorena pediu pra ser censurada aqui no vídeo. E aqui o banheiro. Vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, é grande o banheiro. O banheiro, ó. Ele é dividido. Ele tem uma salinha aqui, ó. Ele tem um tipo um closet. Nunca vi isso. Um walking closet aqui. Olha aí. Já viu um banheiro assim, pessoal? Comenta aí. E aqui a parte do banheiro aqui. Com a banheira. A pia separada. Tem cozinha aqui também. Cozinha não. Tem a geladeirinha. Cozinha não tem. A Fabiana achou que ia ter micro-ondas. Aí comprou até um pão aqui, ó. Um pão de hambúrguer que precisa pôr no micro-ondas. Aí ferrou, né? A gente vai ter que ver lá. Ou pedir lá pro hotel. Vai dar um jeito. Porque não tem micro-ondas. E aqui essa outra parte aqui. Tem mais uma mesinha. Ah, uma coisa legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá fazendo 10 anos o Harrison Hot Springs aqui. O resort. E aí eles deixaram esse copinho. E esse aviso aqui, ó. Estamos fazendo 10 anos. Não é patrocinado esse vídeo, hein, pessoal? Não é jabá. E aí eles falaram. Em homenagem aqui aos 10 anos. Aceita esse presente aqui. Aí tava assim, ó. Que bonitinho. Tava aqui o negocinho com o copo aqui. E aí é um copo bem legal. Um copo térmico, ó. Do Harrison Hot Springs. Ó, um presentinho bem legal. Ó. E ele abre aqui, ó. De plástico. Ele abre. Tem um negócio pra não derramar. Tá vendo? Não derramar café. Bem legal isso. Bem legal. E muito boa qualidade também. Bem legal. Falando em café, tem cafeteira também aqui. Mas é isso. Ah, deixa eu mostrar aqui na frente. A frente não, né? Atrás. Olha onde a gente tá. Lá tá a piscina. Que a gente vai ver também. E aqui a parte de trás, né? Aqui é o spa. Inclusive a piscina interna fica aqui nessa casinha aqui. E aqui tá aquela piscina aberta. E aqui é a parte de trás aqui do resort. Tá vendo? Bem legal. Bem legal. Bom, a Fabiana tá aqui agora. Tá? Tranquiliza aí. Então, ó, pessoal. Vamos ver. Vamos. Não, tá. Não ficou... Não tava tão feio quanto eu achei o carro. Consegui limpar bem. Não tinha caído muito no banco, não. Mas eu puxei o banco pra ver se não tinha escorrido pra trás, né? Mas tá tudo certo lá. Passei álcool em cima e deixei um pouco aberto os vidros, né? Pra ir secando. Tá. Bom, e a Lorena tomou o remédio agora é questão de esperar, né? Ela tava com uma febrinha bem baixa e o termômetro aqui não funciona. O termômetro canadense não funciona, pessoal. É a enganação. Entendeu? Não, funciona. Acabei de comprar o termômetro. Você compra o termômetro e não funciona também. Você compra 10 termômetros. Ela comprou mais um pra ver se funciona e o meu também não funciona. Bom, enfim. Aí a gente tá esperando ela passar, mas eu acho que ela tá falando que tá querendo entrar, né? É, assim, ela não pode entrar com febre. Não. Com febre não. Com febre, você entra na água quente. Não. Mas ela tem que se sentir bem e tá sem febre. É, se a febre parar e que tá baixando, tá bem fraquinha, aí ela vai conseguir entrar, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Vai revezar? Você fica agora com ela? É, eu vou ficar com ela aqui. Vai lá e... Eu vou lá com a Erika, então. E aí, tipo, a gente reveza. Vamos ver como é que a gente faz, né? É isso. A primeira não é muito fone de piscina. Não, desce eu posso. Mas é que é só, nessa situação. É uma situação complicada, complicada. Bom, é a vida. Tá bom. Então vamos lá. E o problema é também ela molhar cabelo, aí sai com o cabelo molhar. Eu não quero que ela piore. Tem isso também, né? É, porque você sai no frio, entendeu? Na piscina você não vai ficar com frio, mas se sai... Na piscina é tranquilo, mas... Vamos lá, eu vou levar... Hoje eu vou levar o case lá no celular pra gente conseguir filmar na piscina também. Você trouxe o que não entra água, né? Trouxe o que não entra água. Porque quem não sabe, a gente lá em Cancun, fomos no lugar mais bonito do mundo, mais maravilhoso do mundo, e o case que eu levei é um case que tava entrando água, isso zoou tudo. Mas é, link tá aí, pessoal. Assista. Mesmo assim ficou bom. É isso? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver como é que ela vai aqui. Vamos lá cuidar do Eric, e daqui a pouco a Fabiana vai lá com a Lolozinha. É isso. Uh, acabei de entrar. Belezinha. Pior que assim, né? Tá fazendo 4 graus, e aí sai essa fumaça, ó, essa fumacinha na água. É muito bom, muito bom. E tá lá o Eric com os amigos aqui também, ó. E é a primeira vez que eu trago esse negócio aqui pra pôr a câmera na... na água, né, então vai facilitar a coisa. E tem a parte lá de dentro, que fica lá. Pra lá é uma parte interna da piscina também, que é muito bacana. E aí a gente fica aqui e sai a fumacinha, ó, olha aqui. Olha aqui. É legal, Eric? Muito bom. 4 graus, Eric. Isso que é o mais impressionante. 4 degraus. 4 degraus. 4 degraus. Tá fazendo. E a gente aqui na piscina, quentinha. Muito, muito bom. A gente já mostrou, a gente já mostrou várias vezes aqui. Onde que a gente vai jantar? A gente vai jantar lá no quarto mesmo, porque a gente trouxe um monte de coisa. Porque aqui não tem lugar pra jantar, né? Até tem, até tem. Mas ou é caro, ou não é muito prático. Como a gente quer ir na piscina, né? Vamos olhar aí, pessoal, Eric. Olha o pessoal. Olha o pessoal. Como a gente quer ir na piscina, aí a gente... Say hi, Victor. Hi. On tour. Yeah. Hello. Desen uff. Hi, bro. I'm desen uff old. Hi, bro. You're 19 years old? I'm desen uff. I'm desen uff. How are you doing this? You squished water? What? How are you doing that, bro? You squished your hand. She's like, oh, man. Oh, wow. I got a... Yeah. It's a cool effect. I'm getting angry, man. It's not a lie. I'm too much. Okay. Deixa eu dar um 360 pra vocês aqui verem. Vamos lá de 360. Deixa eu abrir a lente. Olha lá, que bacana, pessoal. Às vezes vai dar uma embaçada aqui na câmera por causa da fumacinha, né? Atualização da temperatura. Tá fazendo um grau, pessoal. Um grau. E a gente não percebe o frio. É impressionante. Impressionante mesmo. Quer ir embaixo aqui pra ver? Deixa eu mostrar o chão aqui pra vocês. Bora. Aqui é uma piscina muito rasinha, né? Então você tem que ficar meio abaixado, assim, ó. Então não tem problema com a criançada, né? Mesmo se não souberem nadar. E se você quiser nadar, você tem que ir lá pra dentro, né? Porque é uma piscina mais pra nadar mesmo, mais fundo. Que não dá nem pé, inclusive. Né? Mas é isso. Deixa eu dar uma mergulhada aqui. Bora. 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 Mas o bom aqui é pra relaxar, né? Você fica... Boiando. E não safaga que nem eu fiz, né? Claro. Aí entrou tudo. Mais. Uf. Daqui a pouco eu vou ter que revezar com a Fabiana. Vamos ver como é que ela tá lá. Aí eu fico um pouco com a Lorena. E aí ela vem aqui pra entrar um pouco, né? Vamos ter que fazer assim, pessoal. Hoje não tem jeito. Vamos ter que revezar aqui. Porque a vida. A vida acontece, né? Acontece sempre a vida. Eu gosto dessas escadinhas aqui. Que a gente senta aqui. Senta na escadinha também e fica relaxando. Isso aqui é muito bom pra relaxar. E tem a... A... É muito legal esse clima aqui. Olha lá, pessoal. Tá um clima muito, muito bacana. Olha lá. E essa fumacinha saindo. Falei, né? Pra vocês. Eu acabei de ver a temperatura de confirmar. Tá um grau. Um grau, pessoal. E a gente aqui. Olha lá. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha lá. Estamos agora na piscina interna. Olha o Eriquinho aí. Muito bom, Eriquinho. O Eriquinho já sabe nadar, hein? Já sabe nadar, Eriquinho? Dá uma nadadinha aí pra gente ver. Tá bom. Vamos ver a nadadinha do rapaz. Bora que eu vou acompanhar. E aqui é bem fundo essa piscina. Aqui é 5 feet, né? O Eriquinho falou que ele tem 5 feet e pouco. Em termos de altura. Né? Mas lá é 8. Qual que é 8? Deixa eu ver. O máximo é... É, o máximo é 8. Tá lá. Muito bom. E lá, ó. Tem uma... Tem uma... Um negócio de água quente. Água fervente, né? Ó o Eriquinho, deixa eu ver. Quer ver eu encostar o chão? Quero ver, eu vou te seguir. Esse aqui é exatamente 5 feet, tá bom? Então vai lá. Ó o Eriquinho, olha lá. Muito bom. Agora aí. O que que é pra ver? Muito bom. Deixa eu mostrar o chão aqui. Deixa eu ver o seu Eric. Dá pé, muito bom. E lá, ó. Depois a gente pode ir dar um negócio de água fervente. Pra fazer... Pra fazer canja. Conhece canja, Eric? Dá uma canja. Canja. Quê? Pra fazer... Fazer... Ensopado. O quê? Muito bom. Por que que eu não ensopo a água? Ensopado. Nossa, sabe que filmagem legal, ó? Deixa eu filmar. Eu vou contornar o Eric aqui. Deixa eu ver. Tem que ser com efeito especial. Muito bom. Você falou pro pessoal que a Lorena vomitou? Então, eu não usei esse termo, né? Porque a Lorena tem tabu com esse termo. Mas agora você já falou, o termo é a vida. Tá registrado. Qual termo que você usou? Eu usei o termo que deu algum... Eu falei que é o termo que deu algum problema no carro. E deu um pouco de sujeito. Mas é isso. Aquele termo é aberto, pode ser cocô, xixi... É verdade, é verdade. Mas pode só sair e derrubar alguma coisa. Pode ser também. E tem tantas coisas que pode derrubar. Não, eu especifiquei que ela tava doente, né? Então, assim, é a vida. Voltamos aqui pra piscina externa. Olha o Eriquinho aqui. Mas tá difícil de filmar porque tá bem escuro, né? Essa lente, ela é mais escura. Mas o Eriquinho já tá ficando com fome, já. Tá com fome, hein? Muito, muito. Muita fome. Aí eu vou levar o Eriquinho lá pra comer. E aí a Fabiana dá uma entrada aqui também. Eu acho que a Lorena ia ficar boazinha lá, dormindo lá. Mas a Fabiana não tá querendo muito fazer isso. Lá em Cancun, o Eric... Quando ele ficou doente, ele ficou um tempo no quarto dormindo, né, Eric? Não foi isso? Sim, era ruim. Era ruim? E o que você fez lá? Eu dormi e depois a gente terminou, mas o Eric tudo em espanhol. Tudo em espanhol e você não entendeu, é isso? Não. Eita. É a vida, né? Olha a fumaceira aqui, olha que legal a pessoa. 100 Gats. O Eric sempre com referências musicais aqui. Conta pro pessoal os estilos musicais que você gosta. Rap, music, rock e... Eu gosto de todas as músicas. Mas não todas as músicas, mas todo estilo. Todos os estilos você gosta? Tem algum estilo musical que você não gosta? Não. Não? Todos? Você gosta? Olha. O Eric é muito especialista em música, hein, pessoal? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo do Eric explicando sobre música, que ele é muito especialista. E ainda por cima é baterista, né? É um aprendiz de baterista. Bom, eu e o Eric voltamos pro quarto aqui. Não tem, realmente não tinha micro-ondas no quarto. Eu liguei pra recepção e eles falaram, ah, tem um aqui de nada. Tem um aqui perto da recepção. Então, eu fui lá esquentar. Olha como eu sou legal. Tá vendo? Eu falo mal dela. Olha que belezinha, Fabiana, hein? Eu falo mal, hein, Eric, da mamãe? Olha lá. É só uma piada. É só uma piada. Eu fui lá esquentar o hambúrguer pra eles. Olha lá. Ainda tem um pouco de sanduíche. Pra mim vai ter uma saladinha, umas coisas que eu trouxe. Saladinha. Vê se é bom. Vê se é bom. Não, tá muito quente pra comer. Ah, não deu. É, não sei se a Lolo convém, né? É verdade, né? É meio não convém ainda, eu acho. Não, não sei se convém. Então tá, não vou filmar. Agora, Fá, você não vai entrar? Eu não sei, porque depois eu quero ir na cidade, que as meninas querem ver as luzes de Natal da cidade. Hoje? É, então eu não sei se eu vou entrar na piscina agora ou se eu vou primeiro na cidade, dar uma olhada lá. A piscina fica aberta até que horas? Você sabe? Eu fico dentro daqui. Eu acho que é 10 ou 11. Ué, você não quer entrar? Você não quer mais entrar na piscina? Pra que falar que foi o grátis? Não, tem que entrar. Tem que entrar, aproveitar. O problema é que é cedo, só que a gente acha que é tarde. Tanto é que a gente ficou com fome, né? Não, é cedo, gente. Deve ser umas 6 e meia. É cedo, deve ser umas 6 e meia. Pois é. Só que parece tarde. Então, mas lá parece muito tarde. 6 e meia, ó. Não, sério. 6 e meia, ó. 6 e meia. 6 e meia. Depois você come, faz uma horinha aí e depois você volta. Pois é. Bom, é a vida. Ó, tem várias sobremesas. Olha, deixa eu mostrar, né? Pra mostrar? Então a gente mostra. Tá meio bagunçado. Deixa eu mostrar meio bagunçado e a gente mostra pra registrar. O suco tem. Ó, ele é uma profusão aqui. É melhor, a gente pensou, se a gente ia no restaurante, ia comer aqui, né? Não, porque não adianta a gente vai... Perde tempo, né? Perde tempo, vai sim panturrar de comida. É. Não faz sentido, né? É, mas não que seja coisa muito saudável aqui, mas tá ok. Isso é gostoso. A gente ia comer muito diferente. É, não ia ser. No restaurante ia ser hambúrguer também. É, hambúrguer. Pois é. Assim, o restaurante daqui, a gente já jantou uma vez lá. Ah, é bom, é bom. Eu não lembro o que que bem tinha de comida, eu não lembro. Tem num outro vídeo aí, eu não lembro. Esse que é o problema. Você se comer muito, como é que vai entrar na cena do negócio? Verdade. Eu e o Eric saímos só nós dois no friozinho aqui, pra ver as luzes de Natal aqui em Harrison Hot Springs. A gente deu uma fugidinha do hotel, né, Eric? Agora eu vou mostrar. Aqui é aquela pracinha na frente do lado, assim, o passeio na frente do lado. Eles enfeitaram aqui as árvores. A gente veio conferir como é que tá. Gente, eu tô de casaco, de blusa e eu não sei como é que o povo tá entrando na piscina. Seasons, o que que tá escrito, amor? É porque a piscina é quente. Seasons, greetings. A piscina é quente. A piscina é quente, é? Sei. Pior que é quente mesmo. Ai, que bonito que ficou aqui. Mas é a pior coisa que a nossa cidade é a piscina. Então, acho que é essa parte que eu tô evitando, né, Eric? Olha como tá bonitinho. Aqui tem um Sasquatch, Papai Noel, sei lá. Aqui tem umas decorações bem bonitinhas. Ali, não entendi direito o que que é, mas tem umas renas mais pra frente. Ali, é uma familhinha de renas. Olha que fofura, Eric. E as criancinhas já foram lá ver. Belitinha, né? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tammy, happy birthday to you. Oh my God, I've never had so many people on my birthday. Nossa, um monte de coisa aqui hoje, mas a Fabiana, falei pra Fabiana aí agora na piscina, mas olha a carinha. Pessoal, carinha. Carinha de que quem não quer passar frio? Pior que assim. Ah, gente, deve tá um grau lá fora. Deve tá um grau e agora são mais ou menos oito horas, a piscina de adulto fecha onze horas, né? Então eu vou fazer o seguinte, já que pagamos uma fortuna aqui, eu vou ter que ir de novo, vou de novo. Então fazer o quê? Fazer o quê? Vamos lá. Vamos lá, a Fabiana foi ainda lá, foi passear, mas não falaram que ela ficou só presa. Foi passear lá no centro, um pouquinho pelo menos. A cara tá animação. É a vida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mais um pouco, mas você não quer mesmo, né? Perguntei se ela queria. Você não quer mesmo? Olha a cara de animação. E o bonitinho, cadê o bonitinho? O bonitinho tá de cueca, não dá pra filmar o bonitinho. Eita. Então o que que acontece? Eu vou pra lá mais um pouquinho. Então passa frio. Não, na hora da piscina não passa frio, né? Lembrando, o frio na hora que você sai, né? É porque a piscina é quente. Vamos ver se a... A piscina é quente, né, Eric? Vamos ver se a Lorena e a mãe, ela melhora. Aí ela... Ela já tá melhorando, né? Eu não vou filmar ela, que ela pediu pra não filmar. Mas tá melhorando já? Ah, ela deu um joinha aqui. Pessoal, a voz do Batman no Batman Movie, Lego Movie, é a mesma voz do BoJack Horseman. Entendi. O Eric, ele ama... Deixa eu explicar, né? O Eric ama, falou que é a melhor... A série mais genial de todos os tempos. Explica aí. BoJack Horseman. Aquele Homem-Cavalo lá. É. Todo mundo tá aqui, tem que assistir agora. O Eric fica fazendo propaganda do BoJack Horseman, né? Não tá... Não tá o quê? Não tá patrocinando. Patrocinaram? Te pagaram? Ia ser legal. Em off? Ia ser legal, Eric. Ia ser bom. Tá com preguiça, Alain. Tá com preguiça, rapaz. Tô bom. Eu vou lá pra piscina. Chega de enrolar, então. Com muita emoção, com muito ritmo de festa, vou lá pra piscina. Ah, e teve aniversário da nossa amiga aqui? Não, você não vai pra piscina. Não vai pra piscina. Não vou pra piscina? Teve um bolinho aqui. Pegamos um pedaço aqui. Eu tô devidamente vestido de Hugh Hefner. Tá vendo? Esse é o... Esse é a indumentária aqui, quando você vem aqui pra esse hotel, você tem que se vestir de Hugh Hefner. Então eu tô indo pra lá. Bora. Cheguei na piscina agora, olha lá. E tá lotada ainda, muita gente aqui. E assim, é difícil chegar, né? Mas quando você chega, fica gostoso, fica quentinho. Tem esse lado aqui também. Vamos fazer um tour aqui, ó. Tem esse lado. Esse lado não tem muita gente. O pessoal tá mais lá no lugar que não é pra crianças. Que é do outro lado lá. Mas... Tem essa parte também aqui. A farmacinha saindo, olha que legal esse. Muito legal, né? E aqui é a piscina só pra adulto. Não pode tá... Vim criança e funciona até as 11 horas da noite. Já é quase 11 horas, na verdade. É 10h40, mais ou menos. E tá lotado ainda. Estamos aqui no café da manhã. Eu vim aqui com o Eriquinho. É que a Lorena ainda não tá bem. E a Fabiana tá de regime. Então, só vai os dois mesmo aqui. Vamos ver o que tem? É um negócio bom. Que gostoso. Ó. Vamos lá. Eu vou pegar aqui. Aí... Depois eu mostro o que eu peguei, beleza? Tem um monte de coisa boa aqui. Tá aqui o prato. Ó, o pratinho discreto, Eriquinho. Só pra começar. Olha lá. Discreto, né, Eriquinho? Ó, o Eriquinho tá meio... O Eriquinho tá meio discreto aqui, ó. Olha lá a coisa pra vocês. E o Eriquinho pegou um monte de bacon, inclusive. Ah, e tem um negócio gostoso aqui, novo aqui, que eu não tinha experimentado. Que é um salmão defumado, esse salmão, Eriquinho? Não sei o que é, mas é bom. Vamos testar esse salmão? Acho que a coisa diferente seria esse salmão aqui, né? Ah, deixa eu mostrar onde a gente tá, né? Em frente ao... Ah, olha que bonito aqui. Olha lá. Infelizmente, não deu pra vir nem a Fabiana, nem a Lorena. A Lorena ainda não tá muito bem. E a Fabiana, assim, a Fabiana, ela falou assim que ela não faz questão porque ela tá de regime. Então ela falou que não faz questão. Então vem só eu e o meu companheiro aqui. Você não tá de regime. Você não tá de regime, não é? O meu companheiro aqui é praticamente um pedreirinho, olha lá. Um pedreirinho. Belezinha. Vamos testar esse salmão aqui, porque ele tem uma cara bonita. Deixa eu mostrar o salmão aqui, olha. O salmão tem uma cara bonita, olha. Vamos testar aqui. Vamos ver aqui, ele é tipo uma salada, né? Tipo um sashimi, sei lá. Hum, e é defumado. Muito bom mesmo. Muito bom. Hum. E esse é o nosso BG, olha. Olha que BG bonito. Tá bom. Deixa eu dar uma geral aqui no salão pra vocês verem. Dá uma geralinha. Uma geral no Eric. Um pouquinho, tá o Eric, ele fica empolgado. Hoje, pelo menos, o Eric tá mais profissional do que em Cancun. O Cancun não tava muito profissional. Ele tá mais, olha lá. Come com calma pra caber mais, Eric. Come com calma, vai devagar. Hoje é bom. Não, mas tem que comer devagar, mas chegar mil vezes. Ok? Olha essa montanha aqui, pessoal. Não, é inscreditável. Olha que bonito. Vocês não conseguem ver, tem uma noção dela por aqui. Mas ela é muito bonita, muito bonita. É isso. Vamos comer. Daqui a pouco a gente vê. Muito bem, meus queridos. Terminamos o café da manhã aqui. Muito bom. Muito bom o café da manhã, Eric? É muito bom. Muito bom. Não falamos nem bom dia aí, pessoal, né? Bom dia. Já começamos o café da manhã. Bom dia aí, pessoal. Só que hoje temos uma boa notícia. Boa notícia. A nossa moça aqui, ó, já tá melhor hoje. E vai poder ir pra piscina. A mamãezinha. Mamãe vai entrar na piscina também. E aí, assim... Hoje eu não vou entrar, porque ontem eu fiquei até 11 da noite na piscina. Nossa, é verdade. Você nem voltava nunca. Achei que eles já se afogavam. É, eu fiquei lá pra fazer o quê, né? Já tava lá. Eu já entrei lá. É difícil. Já que eu entrei, então fica, né? Pelo menos. Né? Aí foi bom. Foi bom, mas aí hoje eu não vou entrar, porque eu tô cansado. Então deixa só eles entrarem. E o check-out é 11 horas. Então a gente tá tendo que arrumar o quarto inteiro aqui. Temos que arrumar o quarto pra poder fazer o check-out. E aí pode ficar um pouco mais na piscina, entendeu? Tá aqui, ó, a piscina. Então é isso. A Fabiana vai ficar com o negócio aqui, né? Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Toda hora eu mostro aqui pra fazer jabá disso, que é bom. Não é jabá porque não é pago. Mas é uma dica boa. Se você for na piscina, compra isso aqui. Custa baratinho. Baratinho. E você vai facilitar muito a sua vida, assim. Mesmo se você não for filmar, né? Porque aí você entra com o celular. Se você for alguma coisa que precisar, deixa ali um pescoço aqui, ó. Custa muito baratinho. Vale a pena. É isso. Bora. Olha aqui. Agora estão aproveitando aqui, ó. Lulô, mamãe estão aproveitando finalmente. Entrou bem rapidinho na... É, entrando rapidinho porque a piscina tá quente, né? O problema é sair. O problema vai ser a saída, exatamente. Vamos ver. E o Eriquinha tá aproveitando de novo, ó. Eu... A minha cota de piscina já tá feita, já. Nossa, sabe? Você tá o dia inteiro? Você não consegue o entorno. Tinha muito tempo. Criei até barbatana, Lulô. Não, você tem que ficar vários anos. Ficar vários anos, né, Eric? Pra criar barbatana. Olha que legal esse frame deles, ó. Muito legal. Aê! Muito bom, Ariquinha. Pessoal, agora o mais interessante aqui, ó. Eles estão aqui no BG, Cadê, ó. Olha o pessoal aqui no BG. E eu vou mostrar pra vocês, eu sempre gosto de mostrar isso. Quanto está fazendo? Pra vocês não acharem que eu tô mentindo. Ó, eles estão aqui no BG, ó. Fabiana, Fabiana, dá um tchauzinho aí, ó. Tchauzinho aqui. Olha quanto está fazendo, pessoal. 3 graus, não estou mentindo, 3 graus aqui em Harrison Hot Spring, isso é maravilhoso, 3 graus, 3 graus, ah, uma coisa curiosa, ontem eu fiquei até 11 da noite na outra piscina para adulto, a piscina para adulto, eu fiquei naquela, ela é boa, uma curiosidade, ela é mais quente, tanto é que eu fiquei e estava frio pra caramba, estava menos, estava um grau, estava um grau, e só que assim, você começa a ficar com calor, eu tive que sair, fica com metade do corpo pra fora, porque senão você fica com muito calor, lá é tipo uma panela mesmo, lá naquela piscina lá, é isso, então agora o que eu vou fazer, vou deixar eles aproveitando aqui, o check out é 11 horas, são 10 e meia aqui, o que eu vou fazer, eu já entrei demais, eu vou andar lá na cidade, vou dar uma passeada, né, mas eu não vou, eu, talvez eu filme um pouquinho aqui pro canal, talvez, mas o meu principal motivo é filmar pro meu outro canal de tour virtual, vocês vão vir junto comigo, e eu vou filmar lá em 4K 60fps sem corte, como se estivesse andando pela cidade, vem junto comigo, beleza, bora. Enquanto o pessoal tá lá na piscina, vou dar uma voltinha aqui, ó, é uma cidadezinha bem pequenininha, assim, ela se sustenta mesmo nos hot springs, né, nas águas termais, e é bem agradável, bem agradável, é um lugar bem agradável pra passear, não pra morar, né, obviamente, mas é uma cidadezinha bem legal, tá toda decorada com as luzes de Natal, né, e bem bacaninha, olha lá, tem uma, ninguém entra na água, né, no frio, pelo menos, dá uma olhada, aqui, ó, daqui ninguém entra no frio, mas no calor, no verão, todo mundo entra, tem umas atividades também na água e tal, bem bacana, bem bacaninha. Temos aqui essa lagoa, aqui, ó, quando é no verão, fica lotada, pessoal, brinca aqui também, a lagoa além do lago que tá pra lá, né, é muito legal, é muito legal, fica lá, lá no fundo, ao fundo Harrison Hot Springs, tá aí, e é uma cidadezinha bem, bem agradável aqui, ó, e aqui nessa cidade tudo é Sasquatch, o Sasquatch é o ET de Varginha daqui de Harrison Hudson Hot Springs, tudo tem o bicho aqui em todo lugar, tá aí, olha aqui, ó, bom, geral, esse é um só aqui na praça, mas tem muito, toda loja tem, tem muito Sasquatch que quiser tirar foto à vontade aqui do rapaz, tá aí, e aqui tem informação aqui pra vocês, ó, tem o mapa aqui, tá vendo, ó, essa é a lagoa, Harrison Lagoon, e o grandão é o Harrison Lake, né, o lago aqui, então tem áreas de nadar, tem, é bem legal, mas a prainha é bem pequena, é bem pequena mesmo, assim, e aqui já tá o resort, né, aqui mais pro fim já tá o resort, Hot Springs, tá vendo, mas é muito legal, é muito bacana aqui, pequenininho e agradável. Chegamos aqui na nascente dos Hot Springs, ó, é uma trilhinha aqui do hotel, tá vendo, ó, e aqui chegamos na nascente, é exatamente aqui, mas na verdade é dentro dessa construção, eu vou mostrar pra vocês, só que eu tava tendo uma aula aqui, um senhor, senhorzinho muito simpático, ó, esse aqui é a ponta aqui do Hot Springs, né, mas deixa eu contar essa história pra vocês, que é muito boa, que eu devia ter filmado o senhorzinho, muito simpático, eu fiquei acho que uma hora conversando com ele, e ele contando a história interna de Hot Springs, contou que tem mais uma nascente lá gigante, do outro lado, com um hotel que foi abandonado, deixa eu atender a Fabiana aqui, oi, eu tô aqui na Hot Springs, aqui na nascente, mas eu já tô voltando aí, tá? Tá bom, já tô voltando então, tá bom, tá, beijo, tchau, saíram já. Bom, deixa eu contar a história que é muito boa, ele me contou, eu tive uma aula, agora eu tive uma aula, eu devia ter filmado, eu fiquei com vergonha de pedir pra filmar, mas ele é muito simpático, o senhorzinho, tá indo lá, foi pra lá. Então ele contou que aqui tem vários outros, tinham várias outras nascentes, inclusive várias serviam de turismo, e várias eram no ciclo do ouro, e aí tinham vários hotéis que acabaram sendo abandonados, porque acabou o ciclo do ouro, então abandonaram os hotéis. Então ele falou que tem lugares maravilhosos, tudo natural, ele falou que é quatro horas de distância daqui e tal, você tem que dirigir no meio da floresta, não tem nada, mas é um negócio maravilhoso, tudo pra lá. Outra coisa que ele me contou, tá vendo aqui, tá tudo cortado, né, você vê um serra pelada assim na montanha, né, ele falou que cortaram as árvores, só que eles não se atentam pro ciclo, né, porque tem uma lei, então assim, tem uma lei, eles cortaram, mas ele falou, ó, daqui a cinco anos vai tá tudo cheio de árvore de novo, aqui ó, falou, daqui a cinco anos vai tá tudo cheio de árvore, porque você planta, quando você corta uma, olha, eu aprendi isso hoje com ele, hein, foi maravilhoso, você corta uma árvore, se por lei você é obrigado a plantar três, porque não todas que nascem, né, que continuam crescendo, então você é obrigado a plantar três, maravilhosa, que aula que eu tive com esse senhorzinho, foi incrível, é um senhorzinho de Vancouver, e ele tava aqui, ficou uma hora conversando, agora eu te mostro, e aí ele tava reclamando, porque esse aqui é novo, essa casinha aqui é nova, antes era uma casinha mais antiga, e aí ele falou, mas olha que burrice que os caras fazem, ele me contando, né, eles fizeram uma janela pra você ver a nascente, só que o planejado foi tão mal planejado que você só vê fumaça lá dentro, você não consegue ver a nascente, ele falou, ah, é água só, né, mas era legal ver, né, dá até pra ver um pouquinho, mas não dá pra ver muito, tá vendo lá, e fica muita fumaça aqui dentro, era pra ser um mirante da nascente, e ela é protegida, né, eles tamparam até, acho que até pra não cair coisa lá de cima, né, então, incrível, incrível esse aprendizado que eu tive com o senhorzinho aqui, foi assim, foi uma aula, não tem aula que pague isso daí, foi maravilhoso, maravilhoso, tá aí, e ele falou um monte de coisa, eu não lembro agora, porque ele me, me, ficou, ficou muita informação, muita informação, eu tinha que ter gravado isso, mas muito bom, é isso. O passeio, hein, Fá, que passeio, foi com altos e baixos, foi uma montanha russa, esse passeio, parece que não foi muito, não foi, vocês aproveitaram melhor que eu, né, não fiz sempre aproveitar, a questão é a seguinte, pessoal, te dão limões, limões, façam limonadas, né, assim, ontem a gente ficou revezando, hoje a Fabiana que entrou, né, é a vida, é a vida, né, Fá, dá pra aproveitar, no fim das contas, sempre dá pra aproveitar, sempre melhor que ficar em casa, melhor que ficar em casa, pois é, foi legal então? Olha só, valeu a pena, olha o que que o Eriquim tá fazendo, deixa eu ver lá, mostrar lá, o Eriquim tá mexendo no cachorrinho do Grinch lá, o que que é isso aqui? Pera aí, Fá, Fá fugiu, então vamos indo, que a gente tem que ir lá pro carro agora, o carro, vamos lá pro carro, que temos um pertinho, né, uma hora e meio, mais ou menos, de viagem? Aqui é legal, parece um navio, né, não parece que eu acho que tem essa vibe, não me lembra navio não, me lembra iluminado, ó, esse hotel, esse hotel me lembra, curioso, sabe o que que eu gosto desse hotel, pessoal? Deixa eu contar pro Eriquim, o Eriquim ainda não assistiu, mas o Eriquim tem, conhece a vibe, esse hotel eu gosto muito, que me lembra muito, Eriquim, ó, ó, essa sombra, pra falar o que eu vou falar, me lembra o hotel do The Shine, me lembra muito, Fala aí, Eriquim, faz que nem o moleque, Eriquim, e eu vou ter que falar, Eriquim, vou ter que falar o que é, Here's Johnny, mas me lembra muito o hotel do Iluminado, Eu vou ter que falar Here's Johnny se ele não é Johnny, Here's Johnny é uma referência a uma série, Eriquim, uma série antiga, que o cara quando apresentava o outro, era o apresentador, falava, Here's Johnny, aí chegava o apresentador que era o Johnny, o que Johnny era? Carston, Johnny Carston, não sei, um desse dele, bom, Mas agora todo mundo sabe do The... Ninguém nem sabe que série é essa, agora todo mundo só lembra do The Shine mesmo, do meu querido Jack Nicholson, um beijo pro Jack Nicholson, né? Manda beijo pro Jack Nicholson, faz que nem o moleque de novo aí, Red Room, e é isso? É Murder Backwards, exatamente, aí você que vê no espelho, você não assistiu ainda, né? Não. Vamos assistir, ó, tá combinado que eu vou assistir com o Eric, The Shine, Melhor filme de todos os tempos.